4 do 4 O dia em que nós, os amantes dos veículos 4x4, nos sentimos ainda mais orgulhosos de fazer parte deste grupo. Somos altos, somos fortes e temos o conforto na medida. Vamos aonde a maioria não chega e conhecemos pessoas que se tornam família apenas por compartilhar dessa paixão. Aqui ninguém fica pra trás. Para nós, qualquer espaço em meia natureza é um cenário perfeito para uma confraternização. Apreciamos cada metro dos nossos caminhos e celebramos o simples papo de poder estar lá. Um feliz dia do Gipeiro a todos. Um feliz 4x4.